Muito bem, então aqui nós temos uma visão geral do pipeline do jogo como um todo, onde nós temos aí três grandes estágios e observem que o estágio de geometria e o estágio de rasterização, nós vamos entrar em detalhes agora sobre eles, mas eles consistem propriamente no pipeline gráfico. O estágio de aplicação é o estágio onde nós vamos, de certa forma, fazer tudo o que se refere à lógica do que os game objects, os objetos 3Ds ou 2Ds da cena vão fazer. Então vamos lá, vamos dar uma analisada com calma no pipeline aqui, mas depois nós vamos entrar em mais detalhes em alguns desses estágios, principalmente naqueles onde a gente acaba influenciando mais como desenvolvedor. Bem, o estágio de aplicação tem esse nome porque ele, de certa forma, está relacionado com o que está acontecendo logicamente no meu jogo. Então, no que consiste o estágio de aplicação? Consiste, primeiro, aplicar os passos de física para aquele determinado objeto. Lembrem-se que estamos falando de um frame. Todo o pipeline aqui, tudo que vai acontecer assim, nós vamos executar todo o pipeline em um frame. Então, aplicar uma física no game object significa o passo da física para um frame. Portanto, o tempo que corresponde a um frame. Lembrem do delta time. Então, nós vamos aplicar uma gravidade, por exemplo, no quanto aquele objeto deveria cair no delta time de tempo. Depois, nós vamos fazer a entrada de dados. Nós também vamos ter a entrada de dados no estágio de aplicação. Vamos usar essas entradas de dados para, eventualmente, movimentar, logicamente, alguns objetos. Depois, nós vamos ter toda a lógica de inteligência artificial que vai mover, ou vai reger o comportamento de alguns objetos do jogo. E, eventualmente, nós vamos ter também o cooling dentro do estágio de aplicação do cooling. Na verdade, ele pode acontecer também no estágio de rendering, principalmente no estágio de geometria. Mas, basicamente, o cooling significa assim, vamos ver aqui quem é que efetivamente pode ir para o rendering. Um objeto que está atrás de mim, portanto, escondido da câmera, não tem por que seguir adiante se ele, no final das contas, nem vai aparecer na tela. Então, por que perder tempo com todos os estágios de rendering, com aquele objeto que depois vai sumir? Então, o cooling vão ser algoritmos, juntamente com algumas estruturas de dados, que vão tentar pensar ali, esse triângulo não vai para o rendering. Esse aqui pode ir, porque tem uma grande chance de ser visível. Bem, uma vez aplicada toda essa lógica em todos os objetos, vamos pensar sempre com essa ideia de GameObjects, ou seja, vamos atualizar todos os GameObjects nas suas respectivas ações que eles devem fazer. Aí ele vai passar, vamos chamar o método de draw, que é o de desenho. Vamos desenhá-lo na tela. E desenhar, basicamente, significa executar esses dois grandes estágios. Estágio de geometria e estágio de rasterização. Muito embora, se nós estamos falando de ray tracing, não existe essa dicotomia. Bom, no estágio de geometria, ele recebe esse nome porque nós vamos estar operando, nós vamos ter como matéria-prima, a geometria, vão chegar definições de triângulos, que eu vou ter que fazer coisas com esses triângulos, transformá-los, fazer um monte de operações em cima, de triângulos, para que no final nós tenhamos aqui já triângulos, ou vértices do triângulo, com seus endereços adequados na tela de projeção. E no estágio seguinte, nós vamos pintar esses triângulos. É o estágio de rasterização. Então, vamos já ter o triângulo, mesmo que ele seja 3D, projetado num plano 2D. Os vértices desse triângulo já vão ter cores que representam a iluminação dele. E a rasterização significa fazer uma interpolação. Nós vamos interpolar linearmente cada pixel do interior daquele triângulo, fazendo uma interpolação das cores. Então, se é um pixel que está exatamente no meio do triângulo, nós vamos fazer a média exata das cores dos três vértices que o circulam. E essa média vai ser... Esse processo de interpolar nós vamos chamar o estágio de rasterização. Nós vamos poder fazer uma série de coisas. Nós vamos ter que texturizar nessa etapa. Nós vamos ter que aplicar, eventualmente, shaders para interferir nessa rasterização, para fazer de conta que existem alguns efeitos de iluminação, por exemplo. E o estágio de geometria também é dividido em vários estágios. E vamos agora entrar em mais detalhes em cada um desses estágios. Mas, basicamente, nós vamos transformar os triângulos. Significa que nós vamos movê-los de um lugar para o outro. Nós vamos pegar os triângulos que estão normalmente descritos em coordenadas locais e nós vamos reescrevê-los em coordenada global. Depois, nós vamos aplicar, uma vez que aquele triângulo já esteja no lugar do mundo que lhe corresponde, nós vamos aplicar a iluminação naquele ponto, naqueles pontos, naqueles vértices. Iluminados os vértices, nós vamos projetar esse triângulo em um plano de projeção, que é correspondente à câmera. E, finalmente, nós vamos aplicar um recorte, também chamado de clipping, que, basicamente, nós vamos recortar pedaços do triângulo que caíam fora da área de projeção limitada pelo plano de projeção. E, finalmente, nós vamos aplicar o triângulo em um plano de projeção.